Rapaziada, a nossa loira vai explicar o que ela gosta e o maltrato Não! Porra, não elegei agora! Desiste! 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 Porra, apaga essa tatuagem! Diz ele que ia fazer novela ainda! Apaga essa tatuagem aí! Fala você! Pronto! Apaga essa tatuagem aí! Que você não é vagabundo! Mãe, tu tá certo! É que não vai se brincar! Vai, agora vai! Vai! Você só pagava um réu de 30 segundos! Não pagava um réu, mas de uma novela! Cala a boca, vocês aí também! Gata pra lá, pra fora! Cala a boca que eu vou pegar de chinelo e ir no murro! Vai! E aí, corpada? Vai! Vai jogar na piscina, caralho! Vai! Pera aí, moço! Eu vou fazer foto! Vai! 1, 2, 3 e... E aí, rapaziada! Nossa loira vai explicar o que ela gosta do mandrake e matador de velha! Chega aí, minha loira! Oi, meus amores! Explica pra eles ali! Gente, eu gosto, entendeu? De tatuagem! Se eu tiver tatuagem, não faz o meu tipo! E tem que ter piru! E eu? E eu? Eu tenho que... Você não tem tatuagem? Eu tenho piru! Deixa eu ver! Ai! Meu Deus! É um cavalo! Vamos todo mundo, então! Todo mundo tá bravo com você! Cuidado! 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 Ô, Pettino! Ai! 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 Não! Não, você não pode! Vamos mostrar! Eita, mas agora você não desplanou! E você, não pegou ninguém? Eu não, eu não tô batendo! Nossa, amor! Deixa eu ver! Olha esse vídeo aqui já! Olha esse vídeo em baixo, ficou muito graça! Para de jogar, viagem! Você vai jogar a copa, filho! Tem que se preservar, louco! Tem que se preservar, louco! Você vai jogar a copa, você é louco! Se a gente vai ficar bravo, você vê esse vídeo, hein? Você é louco, vai! Dez embaixadinhas, vai! Um, vai! Dez embaixadinhas, quero ouvir! Dez, vai! Vai! Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete! Meu Deus! Ei, Adriano, faz dez embaixadinhas ali, vai! Mostra que você é melhor que ele! Mostra que você é melhor que o tênis, vai! Não dá pra dar com a Adriana! Vai! Oh, oh! Duas! Vai com o tênis! Faz parte, né? Duas tá ótimo! Dá isso aí, então, velho! Quero ver! Sentado? Um, dois, três, quatro! Só quatro, só, velho! Você vai com a perna direita? Não! Quero ver! Espera aí, eu vou fazer sem aqui! A Jess vai! Ei, manda aqui! Eu faço! Duas! Deixa eu ver... Um... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, dez... Treze, quatorze, quinze, dezesseis, quatorze, sete, dezesseis, sete, dezesseis, sete, nove, vinte, vinte! Vinte só! Vinte! Tudo ruim, velho! A Jess vai fazer lá, vou mostrar que ele é melhor. Um... Dois... Dois, vem! Mais um tênis! Mano... Caralho, tem sete, velho! Dois, cinco, dez, vinte! um, dois, três, quatro, cinco, seis um a pelida é punheteiro, caralho nossa, é louco vai lá, já viu eu fazendo agora é essa aqui que eu vou fazer não, sai caralho, é manobra mesmo deixa eu ver se eu aprendi aqui, mano aprendi, aprendi aprendeu? não, peraí, deixa eu ver se eu for não, mas você acha que ele aprendeu mesmo ou não? dieguinho olha lá, diego, faz isso nela caralho, você vai o dedo no cu cai nunca cai nunca ele não cai nunca é pra f*** dieguinho falou que vai mostrar como é que ele fez com as minas não, de noite, vai lá, mostra lá como a gente tava chegando ei, novinha dá um beijo aqui vai, bebe seu bebê, olha o galho esses meninos eu não ia, eu não tô podendo bebe, bebe, cala a boca tá, mas tamo vivendo um romance é tipo um romance liberado ainda sim, o que você acha desse romance? gente, pra mim, ó, é tudo fake e eu faço o que eu quero ele quer pegar eu e tá pegando por ela é meu amigo, amizade colorida amizade colorida pra eles é? ele é mais rapaz que ela gosta de colher olha aqui, tem um filho dele que tá duro que? tem um filho dele que tá duro ei peito, deixa eu falar pra você o que que é isso aí, tá duro ha, 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 ha bota aqui bota aqui bota aqui bota aqui, o que que é isso aí, o que que é isso aí o que que é isso aí o que que você tá se escondendo o que que você tá se escondendo hã? é que eu tava um pouco armado tá armado, né? E aí rapaziada, tá off? Já era? Já era, agora é só dormir Só dormir amanhã, conteúdo também amanhã, né? Não Amanhã eu quero gravar 45 vídeos de manhã Na noite a gente vai dormir um pouquinho Aqui tá armado Aqui tá armado Tá armado Mentira, tá armado Tá armado Tá armado Olha lá O que você quer dizer sobre isso? Lá ele não é assim, lá na sua cidade? Lá na sua cidade não é desse jeito? Lá ele não sabe beijar Lá ele não sabe, ele não beija Eu que ensinei ele hoje Lá ele fala Não beija, Vini Não beija Aí manda beijar Beija, beijo técnico no conteúdo É? Ele dá tipo só selinho Ele tá ganhando, né? Beija, beijo técnico Quanto você beijou hoje? Fala a verdade, vai 45, pelas minhas contas Pode ligar, fala assim Um beijinho, mano Beijar como? Só selinho chupado de lábios Olha lá esperando esse lá Bateu a química ali, ela gostou de mim O que aconteceu? Bateu a química Bateu a química? Bateu E você, ela bateu a química pra ninguém não? Ah, não tem como mais, né? Nove, por uma mão de roupa de jovem Nasce pra ser sozinho, ninguém é digno Todo dia, Gão, agora Você tá ganhando muito aço, mano Vai tomar cuidado aqui As pegas finas O que você tem no bolso? Desagir o bolso aí Celular Minha lupa Ó, ó A capa É Essa lupa é que tá com Olha aqui, ó Desagir Olha aqui Olha aqui Nossa É, é de pantris É, mostrei a outra Mostrei esse aí Que você tá aí Mostrei O meu cartão tá dando bem, hein? Ah, o que mais? O que mais tem? Caralho, parece bolsa, mano O que mais tem? E a correntinha Não, tem mais alguma coisa aí Não tem Tem mais alguma coisa aí Tem mais alguma coisa aí Tem aqui, vem aqui Tem mais alguma coisa aí Não tem, ó Vem Eu tô tá 30 E o seu da rica Você tá aberta Você tá louco? De porta aberta Fazendo uma coisa dessa? A cara de gana tava caindo É Caralho, esse bonde aí Você é louco, hein? É a música Olha o bonde que tu tá Deu e tá dando O bonde que tu tá deu e tá dando Tá aqui, né? Dali pra lá É o japonês Olha aí Tira o óculos pra ver se é japonês Deixa eu ver se é o chave Deixa eu ver se é o chave Ó, ó Vai combinar, hein? Vê se é um cubo gostoso Vê se você me daria assim Toma Ó Ó Dá uma conferida Gente, embaçado Já falei, tá diferente Agora deixa eu ver esse Gente, eles estão Eles estão envolvidos Eles estão desenvolvidos Entendeu? A Julia mil milhão Me fez difícil Olha a lança Vamos lá Ei, Diego, chega, Diego Vamos lá, vamos lá, Diego Pra você beijar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu não acredito que eu tô vendo uma coisa dessa Eu não tô acreditando É, alguém ajuda o Teles Alguém ajuda o Teles Não, eu tô sendo humilhado Não, eu tô acreditando Não, eu tô acreditando Ó, Caio, Roberto Chegou Cinco horas pra abrir esse portão Marinete vem cumprimentar Não foi meu aniversário ontem, né? Traíra Pra ficar com o macho É, lá Verdade Pra ficar com o macho Movinha tá louco Eu tenho que ficar com você Vai, Yogo Chega, chega, vai Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá, Tete Eu fico com essas graças Vai, vai, é, é O negócio tem que ser Negócio tem que ser Comprei Essa daqui Morreu pra mim Morreu Morreu, morreu Já é Pode enterrar Pode enterrar Nossa Tá Pescarela 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 Cara, que lindo Pescarela 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 Amém.